Vamos mais. Fator y²-16 e 4x²-25. Quando a gente tem dois termos assim, o que é o ideal? O ideal é que a gente faça o seguinte, eu vou verificar se os dois eu consigo tirar a raiz quadrada deles e verificar principalmente se o sinal entre eles é o sinal de menos. Se for o sinal de mais, não tem nada para fazer, mas se for menos, eu consigo fazer a fatoração. Como que é feita essa fatoração? É simplesmente pegar a raiz quadrada dos dois termos, tá? Então, raiz quadrada de y², raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4 e de y², posso cortar, y. Então, eu vou simplesmente pegar essas raízes quadradas e escrever assim, ó. y mais 4 vezes y menos 4. Colocar um sinal de mais e um sinal de menos, mantendo a ordem, né? O y primeiro, 4 e depois. Isso é isso, acabou a fatoração. Então, ó como é que é fato, não é? Bom, deu de baixo, mesma coisa. Vou tirar a raiz quadrada dos dois termos. Então, ó, de 25 é 5, de 4 é x², raiz quadrada de 4 é 2, de x² é x. Então, eu simplesmente vou pegar essas duas raízes, colocar um sinal de mais e um sinal de menos. Não importa a ordem dos sinais, né? Um sinal de mais e um de menos. Então, 2x menos 5 e 2x mais 5, multiplicando. Nossa, bem fácil, né? Até mais!